O episódio bizarro de Pica-Pau. Prestem atenção nessa cena. Bom, o Pica-Pau matou o Zeca Urubu. Podemos ver claramente que a alma do Zeca sai do corpo dele. Mas é agora que a coisa fica pior ainda. Vai subir? Vai descer? Agora prestem atenção na mão do Zeca Urubu que tá prestes a ir pro inferno. Ele faz o gesto dos chifres na mão. E depois o Pica-Pau acaba mandando ele para o inferno. E então o episódio acaba com o Pica-Pau dando muita risada da situação. E aí E aí E aí E aí E aí